E o Jornal de Domingo foi até Santa Luzia, à boleia da ONG Biosfera 1. Apesar de ser uma reserva ecológica, nas suas costas e praias, o Odeir Santos e o Gabriel Freitas encontraram muito lixo. A Praia dos Achados, que fica no norte da ilha de Santa Luzia, o que a mais se vê é lixo. Lixo e mais lixo por toda a costa. Até esta rede da pesca de arrasto, utilizada num tipo de pesca que não se pratica nas águas de Cabo Verde, segundo a Biosfera 1, foi trazida pelo mar. Conforme a Associação para a Defesa do Ambiente, que faz o trabalho de preservação das tartarugas marinhas em Santa Luzia, a Praia dos Achados não é frequentada por mais ninguém, a não ser por ambientalistas e técnicos da Biosfera 1. Os detritos e plásticos vêm nas correntes marinhas, agredindo assim a reserva natural de Santa Luzia, causando danos à vida marinha. Dá-se para ter uma perceção do que é que é de lixo que existe nos nossos mares. Isso é uma consequência, talvez, de uma falta de cidadania, não vou nem dizer a conscientização, mas sim de cidadania, da tripulação de barcos, de cabotagem, de pesca, de passageiros que fazem a travesia inter-ilhas, passageiros em si também, que ao estar no Converge, vendo o oceano muito bonito, com aves ou peixes a saltarem, etc., acabam por jogar aquela garrafinha, aquele papelzito ou aquele saquinho plástico, e pronto, é o lixo que vai se acumulando e que vem parar nessa praia, causando danos que as pessoas não têm uma ideia. A nível, por exemplo, de tartarugas marinhas, não querem saber a quantidade de crias que acabam por morrer presas nesses lixos quando nascem. Enquanto esse lixo está no mar, não se tem a ideia, as pessoas não têm a percepção da quantidade de aves marinhas que morrem por ingerirem pequenos pedaços de plástico, etc., que estão ao superfície do mar. Cetáceos, que acabam por engolir plásticos. Tartarugas, que se alimentam também desses plásticos, quer dizer, nós estamos a fabricar uma linha de morte de todo o nosso ecossistema marinho. A Biosfera 1 faz limpeza periódica da Praia dos Achados a pedido do Ministério do Ambiente. Mais uma vem a caminho. Nós temos todo o interesse em fazer essa limpeza, porque nos facilita primeiro na preservação das tartarugas marinhas que vêm cá a edificar nessa ilha. E esse trabalho é feito com o apoio principalmente do Ministério do Ambiente. Nós temos, inclusive, a solicitação do próprio Sr. Ministro, do Sr. Diretor-Geral do Ambiente, que nos tem dado apoio para que nós façamos essa limpeza. E o apoio de Brassal, que eu posso dizer que nós temos tido sempre, é das Forças Armadas, que inclusive agora no dia 6 virá um grupo de elementos das Forças Armadas, juntamente com o grupo da Biosfera, que nós iremos passar aqui cerca de 5 a 6 dias tentando recolher o máximo possível desse lixo. A Associação para a Defesa do Ambiente afirma que a limpeza tem que ser feita periodicamente, pelo menos de 3 em 3 meses. Para dar um exemplo da força do mar e o lixo que esse mar nos traz para essa praia, mais acima nós temos até baterias de barcos, ou como nós chamamos para o leigo baterias de caminhões, portanto que pesam 40, 50 quilos, que o mar consegue trazer, arrastar e pô-lo aqui na praia. Uma praia cheia de lixo, vindo do mar alto, que ataca a bonita e quase intocável Santa Luzia. Aqui na praia dos Achados, o que nós encontramos mais é lixo. Por exemplo, este utensílio que eu tenho aqui na mão é utilizado para pesca do polvo, principalmente na costa de Mauritânia e do Senegal. Não tem nada a ver com Cabo Verde. Veio no mar, o mar trouxe para cá e está aqui na praia dos Achados, aqui na ilha de Santa Luzia. Temos milhares desse objeto. Com a imagem de Gabriel Freitas, Odeir Santos, TCV, Santa Luzia.